Então, vale fazer uma introdução aqui breve, enquanto eu vou compartilhando a tela Que no trabalho que a gente fez na escola Eu busquei que a gente trabalhasse um pouco a questão técnica do rap Eu senti a necessidade de compartilhar um pouco a questão técnica do rap Por dois motivos Um é porque eu via os trabalhos acadêmicos sobre rap e os educadores O Dani, aumenta a tela, por favor E um detalhe, a gente está falando de docência compartilhada O trabalho que a gente desenvolve dentro das escolas aqui em São Paulo Que o Dani é de Pira Isso, está bom assim? Está Beleza Então, eu via bastante os educadores trabalhando com hip hop Bastante baseado nos racionais, Taíde Bastante baseado na importância do conteúdo Na importância histórica E eu achei uma brecha aí para a gente trabalhar tecnicamente o que um rapper faz Quando ele está sozinho O que um rapper que está buscando alto nível, a excelência, gosta de fazer Já aproveitando para mandar um salve aqui para o pessoal do chat que está pesado aqui É Sandra Mara, Renan Queto, Coletivo Quinta, Jaque Otomani, uma galera aqui, mas não sabe A própria Nani A Nani é surreal Sim Tadinha Se cai essa conexão aqui, nós estamos perdidos É, Renan Pesado Pesado Eu queria levar esse Eu queria que eles se sentissem, tipo assim Meu, o que eu faço O que eu faço é O que eu faço é foda O que eu faço é bom mesmo Não é porque a minha história é triste Não é porque a minha história agora tem valor Não, é porque o que eu faço, mesmo que não fosse, o que eu faço é foda Eu queria levar esse sentimento para eles E eu fazia isso já de alguma forma na internet Eu tinha feito algumas vezes em fundações em casa Eu sempre gostei do Eu sempre gostei de pesquisar as letras, que eu gostava de rap, as novidades E aí eu acabei, né, trazendo assim um pouco A questão do método, falando um pouco de verso Falando um pouco de métrica E os alunos, a fazer a ponte dos alunos Entre o que você escuta aqui no rap E o que você aprendeu em figuras de linguagem É a punchline que todo mundo fala Você, pô, como que você não sabe sílaba tônica Se você rima no tempo, você sabe o que é sílaba tônica E aí, né, eles começam a trazer um feedback Tanto da sensação de, poxa, eu achei que eu não gostava da escola Mas eu gosto, achei que eu não gostava de português Mas eu gosto Bem como também deles, ao mesmo tempo que eles querem expressar o melhor deles Eles querem expressar da melhor forma, né E acho que o rap tem esse balanço entre ser o mais legítimo Mas também ser da maneira mais artística Então eu trouxe aqui uma ideia Fiz um recorte desse trabalho aqui De uma das coisas que a gente fez no projeto Olha aí, eu que sem noção Clicando no nosso vídeo ao invés de clicar no slide Aí eu peguei uma definição aí de rap Que eu usei na minha dissertação, né Sobre ser uma manifestação da linguagem falada Incorporada a uma melodia Que trabalha uma base rítmica repetitiva Que traz crônicas dos habitantes de um determinado grupo social Isso em 2004 Por hoje a gente já pode ir por muitas outras definições E eu gosto de trazer Quem não quiser pensar Que o rap é uma sigla É uma sigla Eu trouxe aqui para a gente ir revelando aqui aos poucos Deixa eu apertar o delete aqui Ritmo e poesia, né Ritmo e poesia E eu sempre falo para os alunos Seja da escola Ou do jornada do MC Ou consultor de rima Que o ritmo O rap é ritmo e poesia, né Então o que está sendo obrigatório aqui Vamos dizer nesse nome O ritmo e a poesia Perceba que ele não fala ritmo e rima Né E então eu considero a rima no rap Embora uma das partes fundamentais Uma convenção, né A gente Os rappers entraram num acordo informal De que a rima é uma regra do rap E ao mesmo tempo Ela não está sendo dito isso E no rap americano No rap português Agora no trap brasileiro Eu vejo bastante as pessoas Usarem palavras que não rimam Como se elas rimassem E eu acho isso Eu curto essas manobras De pegar palavras que são Parecidas Parônimos E dá essa sensação De que elas se parecem Ou até pegar palavras Que o início parecem Que a gente chama de aliteração Que Mas o final não parece Mas você dá aquela Entoada assim Que dá a sensação De que parece Ou até que não parece Mas caramba Não parece Mas ficou bom, né Então vou tirar mais um aqui E também é interessante É interessante a gente perceber Eu quero saber que Nas minhas aulas Eu faço uma distinção Entre a poesia e o poema Então eu chamo de poema O texto em verso Em versos E chamo de poesia A alma do poema Ou a alma da arte que seja Da música Ou do cinema Do que for Na intenção de trazer Para os alunos A ideia de que Se você ficar preso Às regras que eu estou trazendo Nós vamos ficar bons Em fazer poema Mas a poesia é a alma E a alma é você É a sua história É o seu pensamento É a sua emoção E é muito E é muito importante E eu acho que é O que ganhou o Brasil Nos racionais Além de todo o contexto histórico Da mensagem importante A poesia É o que nutre a alma Com certeza Com certeza Aí eu trouxe aí Uma definição de rima Repetição de sons parecidos Ao final De dois versos Ou Mais E é engraçado Que A origem da palavra Ritmo E a origem Da palavra Rima Tem origem No mesmo radical Tem um radical latino E tem um radical grego Também Que tem a ver Com a repetição Então é importante É importante Lembrar Que o nosso Cérebro Biológico Ele gosta Ele gosta De achar padrões Nas coisas Então o rap Combina esse padrão Tanto de ritmo Quanto a repetição Do ritmo E a repetição Da rima Da palavra Que parece No final E essa É a forma estética Do rapper Do rap Aí eu trouxe Algumas coisas fundamentais Quando a gente está falando De estrutura De poema Ou de letra de música Principalmente no rap O verso Cada linha do poema A estrofe Que é um conjunto De versos Eu gosto De trabalhar Com o conjunto De pensar A estrofe Como de quatro Em quatro versos Geralmente Hoje em dia Os rappers Estão escrevendo 16 linhas Que seriam quatro estrofes Vem um refrão De duas estrofes Oito linhas Mais 16 E tem as suas variações E pensar que O rap Diminuiu bastante O tamanho dele Hoje em dia Muitos Muitos Raps Não chegam A três minutos Enquanto a gente Está falando Historicamente De raps Como Racionais Taíde MV Bill Gog Raps de seis Sete minutos Narrativas O Dani Coloca em tela cheia Por favor Sabe qual que Coloca em tela cheia Aqui short É que se eu Colocar em tela Vai cair Eu não consigo apagar Essas coisinhas Aqui Ah tá É que você está Fazendo o exercício Entendi É Mas se o próximo No próximo eu coloco O tempo A duração de cada unidade Agora assim Agora do ritmo para baixo A gente está falando Especificamente Da estrutura musical O tempo É a duração De cada unidade Dentro do compasso Se não ficar claro Eu já chego melhor nisso E o compasso A medida Do pulso musical Então pensando Vamos pensar que é Tempo Então tipo Isso aqui é um tempo Quatro tempos Isso aqui é um compasso Então Tempo Compasso E é dentro desse grupo De quatro tempos Um, dois, três, quatro Que nós vamos colocar O verso Em geral E pensando aqui também Que o compasso Ele pode ter Depende da divisão de música Mas No rap É quaternário Então são Quatro por quatro São quatro tempos Juntos que formam Esse compasso Mas por exemplo Na valsa São três Três tempos E tem Enfim Tem uma infinidade Mas a gente foca no quatro Porque é o tempo do rap E é o tempo É o tempo De muitas Músicas negras mundiais Reggae Rock Rap Trap O samba É dois Só que daí É divisível por quatro Então acaba ficando Muito parecível Muito viável De rimar também E aí Para explicitar melhor Eu vou mostrar Um exercício aqui Então eu vou pegar Aqui por exemplo Três variações Da palavra Validar E praticar Vou pegar Uma variação Oxítona Uma variação Paroxítona E uma variação Proparoxítona Começando pela Oxítona Que a sílaba Tônica É a última Validar Validar Praticar E daí eu coloco A sílaba no tempo Um Dois Três Quatro Vou substituir por Validar Um Dois Três Validar Um Dois Três Praticar Então Sílaba Tônica Baixo Junto Com o quarto Tempo Se você não está entendendo a minha linguagem Volta nos vídeos lá Agora Vamos variar a palavra Para Paroxítona Valida E pratica Um Dois Três Valida Um Dois Três Pratica Um Dois Três Valida Um Dois Três Pratica Quando acaba o compasso Coincide com a sílaba tônica E se fosse proparoxítona Válida E prática Mesma coisa Bate junto com a tônica No quarto tempo Uma virada do compasso Um Dois Três Prática Um Dois Três Válida Vamos fazer Agora Um Freestyle Dentro do tempo Usando Essas Três Variações De sílaba tônica De sílaba mais forte Oxítona Paroxítona E proparoxítona Dentro do Tempo musical Então vamos imaginar Que está num beat Aqui num BPM Agora Que A gente Valida Esse método Enquanto a gente Pratica Só que A gente Precisa Validar Mas que isso Precisa Praticar Senão a nossa Prática Não vai ser Válida E assim a gente Vai de forma Prática Já usei Então a palavra Então agora Eu fecho Aqui essa parada Só pra você Entender que O tempo termina E coincide Com a sílaba tônica Isso é uma Regra Quando a gente Está no princípio Mas Depois a gente Percebe que Independente de ser De quatro em quatro Tempos Nós podemos Antecipar O fechamento Da imã Ou postergar E de repente Já usar ele No tempo um Do verso de cima E depois No de baixo A gente usa no quatro E isso vai fazendo Com que a gente Cria o flow Que é aquele exercício Que a gente fez De ler o livro Então aí A gente fez um exercício Só com o ritmo Do corpo Vamos dizer E Mostrando Assim A ideia Que eu falei pra vocês Da sílaba Tônica Então é Um Dois Três Quatro No lugar do quatro A palavra Que a gente Iria Arrimar E Qual que é A tela aqui Jorge Aqui Beleza Então a gente Viu aí Tipo Um Dois Três Quatro Os quatro tempos Formando o compasso No caso Eu só usei A rima final Valida Válida Válida No final Tem ali O freestyle Que seria O Compasso todo Preenchido E assim Aquilo é uma forma Bem Quadrada Bem primeira Assim Da gente fazer o rap Então Eu ensino Os meninos Lá na escola Ensinei Bem quadradinho E depois A gente foi Saindo do quadrado Saindo do Saindo do roteiro Saindo Criando asas Tipo Aprendendo as regras Para depois Quebrar as regras É E bastante também Cris Igual você falou Bastante relacionado A corpo Bastante Então assim A gente pedia muito Para eles Bater palma É Bater na perna Levantar Bater um na mão do outro Em roda Então a gente fazia Várias brincadeiras Aí Nesse sentido Puxando corpo Puxando até Por que não Matemática Puxando português E misturando a história Oficial Com a nossa Com o outro lado da história Com a história Que está nos discos de rap E conectando com a história Deles também E aí Para explicar Bem dentro do nosso tempo Eu Trabalhava bastante Com os meninos A ideia das rimas Perfeitas Imperfeitas E forjadas Então As perfeitas Que o final É todo Tudo igualzinho Quer arriscar falar uma Cris Uma rima perfeita De final Igualzinho Uma com outra Ou o pessoal do chat Eu sou péssima Nessas coisas Eu não sei rimar Eu não sei rimar Já começo rimando Se quiser aí Colocar uma rima Perfeita Que o final É tudo igualzinho Tanto os vogais E consonantes Menos o Renan O Renan não vale O Renan Não pode participar A Dinha também não É Tem mais gente aí A Tati Aí não dá Vou passar vergonha Então todo mundo Pode participar Vai Todo mundo pode participar Só tem rapper Só tem rapper É Deixa eu ver Galera tá Não falou nada Então ó Então eu vou revelar Uma então E aí o pessoal É O pessoal fica Para Para as imperfeitas Então Ó o Pânico Tá aí O pessoal Tá tudo antenado Rimas perfeitas Vogais Consoantes iguais Por exemplo Até Fiz agora Vogais Consoantes iguais É Consoantes iguais Humor Ares Por exemplo Celulares Solares Ares Poderia até Eu até Estenderia Por L Mas assim Eu entendo Que do A Para frente É onde É o mínimo Necessário Para elas Vigarem Né E Já As imperfeitas Seriam quando Mais ou menos A última E a penúltima Vogal São as mesmas Nas duas palavras Tem a mesma Tônica Sempre tem a mesma Tônica Né Quando o rima Tem a mesma Tônica Porém As consoantes Não são as mesmas Né Alguém quer falar Quer falar uma Cris Qualquer uma Tipo Que seja Que seja Imperfeita O Renan falou aqui Na estrada do buraco Na estrada tem buraco Mago Rap É 4x4 É Ele já mandou Aqui uma Imperfeita Ele já mandou O verso todo Né Da hora Então vou tirar Vou revelar Isso aqui Eu não estou olhando Não consigo Deixa eu entrar No meu celular Peraí Ó Parte e habilidade Né Ó É O último é o E O penúltimo é o A Em termos de vogais E as consoantes São diferentes Né RT E aqui é D Né É Celular Celulares Eu posso combinar Por que não Com parte Solares Com habilidade Né Posso combinar Eles aqui Nos celulares Solares Com uma maneira Perfeita Posso combinar Parte e habilidade De uma maneira Imperfeita E aí eu tenho Uma Uma gama De possibilidade Né Quem quiser Soltar sua rima No chat Solta aí Né Por exemplo Todo mundo Conectado Nos celulares Vamos acabar A bateria Porque eles Não eram Solares Mas tudo bem Faz parte Dar uma aula É uma arte Que exige habilidade Mas não quer dizer Que exige escolaridade Quem quiser Solta aí No chat O professor Januário Falou só Pode crer Meu irmão A ideia da rima É bem Legalzão Ela nunca Me deixa na mão É isso Da hora Professor E daí Existem Tá Eu quero deixar claro Que é o meu método Né Ele é Muito emprestado Do oficial Mas algumas coisas Eu altero E Eu gosto de trabalhar Quando eu tenho pouco tempo Com perfeito Imperfeito E forjado Mas daí Vai ter Rima rica Rima rara Rima pobre Feminina Masculina Esdrúxula Tem umas séries Mas eu acho que essas são O mais importante é saber Que você pode rimar O que é perfeito Com o que é perfeito Mas também Pode ser imperfeito Porque muitas dúvidas Dos meninos Que começam Vem Me perguntar É que eles Às vezes Acabam amarrados Tentando só Ligar o que é perfeito Ou eles só conseguem Ligar o que é imperfeito E daí eu explico Para eles Que eles podem transitar E acham que não é possível Forjar E acham que não é possível Forjar Por isso eles podem transitar Quando eu falo de forjar Eu falo de alterar A tonicidade Eu falo de subir Eu falo de alterar Às vezes até o tempo verbal Por exemplo Gorila e cuspilas Tipo Cuspilas É uma formação Que é difícil você ver No rap Também eu falo de você Juntar singular e plural Gorila, cuspilas Helicóptero Óbito A Dirce fez um aqui No início do evento Eu estava bem cansada Mas com o passar do tempo Eu fiquei bem animada Da hora Da hora É isso Eu gosto de chamar a galera Para ir fazendo junto Que a mente vai entrando No clima da rima Você vai produzindo E eu gosto também Por exemplo Eu gosto de falar isso Para os alunos Deixar isso bem Consciente para eles Porque assim O rapper Que nem falei para você O rapper sabe O que é sílaba tônica Sabe o que é Oxítona Para oxítona Para oxítona Figuras de linguagem Às vezes Não necessariamente Ele sabe que sabe Mas ele sabe Ele intui Ele intui E a ideia aqui É meio que trazer Para a consciência Para você poder Guiar Guiar a sua intenção Por outros caminhos também Aí O que eu trouxe Uns esquemas de rima Porque daí no começo Eu tento trazer Um pouco essa liberdade Da rima perfeita Imperfeita E aí depois A gente destrói Um pouco aqui A gente mostra o esquema E depois desmostra Mostra e desmostra Não Que não dá para desver Mas constrói o esquema E desconstrói o esquema Desconstrói É A Jaque fez uma aqui O Daniel ensina Fazendo síntese Façam suas rimas Sintam-se É Ela corrigou Né A Jaque Ela assiste Todas as aulas Eu Eu falo Os negócios coloridos Porque eu falo Caramba A Jaque vai ver De novo a mesma aula Deixa eu colorir um pouco Da hora Gostei Gostei muito delas Aí tem uns esquemas De rima Né É Que às vezes Os meninos me perguntam Ô professor Fala a parada Da métrica E tal Que eu falo para eles Então Você está falando Do esquema de rima Né A ABB Né É A de cima A com A B com B Né Acharam Que eu estava derrotado Tum Quem achou Estava errado Eu voltei Estou aqui Escuta só Se liga aí 509E Né Aí AB AB É Quando você Intercala Né Vamos Vamos fazer Com a própria Do 509E Como que ela poderia ficar Vamos ver se consigo Acharam Que eu estava derrotado Eu voltei Estou aqui Quem achou Estava errado Escuta só Se liga aí É os Os mesmos versos Só que Alternados Né A B A B A desconstrução Né Do verso E se a gente Vamos ver se a gente Consegue pegar o mesmo 509E E fazer ABBA Né Acharam Que eu estava derrotado Eu voltei Estou aqui Escuta só Se liga aí Quem achou Estava errado Então A gente pode usar aí Né São formas Distintas De se fazer A mesma coisa E isso É Em relação É pura matemática Né Dani Sim Vai juntando os elementos Aí Eu já tenho a mente Matemática Então vou pensando Matematicamente Nessa métrica Sim A métrica O compasso É uma questão Bastante Matemática Número de sílabas E Sim Esse de freestyle Se você reparar Ele faz contas Do espaço Que ele tem Para o que ele quer fazer Muito rápido E quase sempre Dá muito certo Cara E é muito louco Porque é É um cálculo Muito rápido É Eu Acho muito Incrível isso A Dinha fez uma aqui Vem com a gente Vem sem nós Nosso evento É nós por nós O povo está mandando aqui O Dani A gente precisa ir Indo para as considerações finais Né O trabalho é incrível Mesmo E é só E é essa coisa Da experiência Né Dani De colocar os meninos Para fazer Né Sim Sim Por todo mundo Os meninos E as meninas Né No caso São os estudantes A molecada Tem que Ativar a mente Né Dar uma ativada Na mente Esse exercício Que é um exercício Que exige Né Que a pessoa pense Que a pessoa seja criativa Né E acima de tudo Que se conheça Né Que aí você vai Tendo que pensar coisas E vem na mente Algo que é pessoal seu Algo que é coletivo Sim E desconstruir também Que o que Por exemplo Que o que Sei lá O que eu faço O que o Renan faz O que o Amiri faz Entre muitos outros Sai Assim Do nada Sabe Eu Em várias entrevistas O pessoal me fala De letras que levaram Seis meses Três meses Entendeu E as vezes os meninos Querem fazer E as meninas na escola Querem fazer tão rápido Quanto eles Escutam Né Isso É muito rápido Eles acham que é simples Né Sim Então Para fazer as considerações Eu já quero mostrar Alguns que quebram o padrão Eu mostrei aqui O do 509E Né Que O preto é onde não está a rima E as cores Onde estão as rimas Né Por exemplo Aqui Acharam que eu estava derrotado Que achou que estava errado Eu voltei Estou aqui Se liga só Escuta aí Então Aí ó Aqui ó É um esquema Bem massa Do É um rapper Tig É de um relato Da invasão Que ele faz um esquema Muito parecido Com o repente Que ele Ele rima sempre O final da estrofe Com o final da estrofe Então eu tive que usar Duas estrofes Para a gente entender O esquema de rima dele Você está no Jassananta Na picadilha Me acompanha No peão Eu estou de bike Na vila Liga Embaixo em cima O dia a dia Na correria Comer a família Para fazer o rap virar Se é para citar Tem que ligar As quebradas Navagavão Hebron Jornaná Serra pelada É só responsar Tirar uma onda Estou pela ordem Eu sei que consta E tem que saber chegar Então tipo Ele já fez um esquema Super elaborado Aqui né Percebe até que Em cima Quando a gente vai fazer As cores Ele tem um Ele parece um Tetris Parece um jogo de Tetris né E um exemplo aqui Do Kamal Muito massa Que é completamente Desconstruído assim Ele começa o verso Que a gente chama De Rosa Cruz né Ele começa Já na introdução No final do Do verso Anterior Para continuar E assim vai ó O bumbo Bate A caixa bate É hora de combate É a batalha Seleção natural De eu falha Tchau E benção Para e pensa O que que vem primeiro Na cabeça Sobrevivência Independência De dinheiro Intensa Então tipo A rima Ela está Em qualquer lugar Assim Não necessariamente Sempre no No quarto tempo Às vezes ela está No tempo dois Depois no quatro Depois já muda a rima E está no tempo três E quatro Do verso de baixo E assim vai Para finalizar Eu queria compartilhar Um Um último vídeo De um exercício Bem massa Que a gente fez Na escola Que a gente fez No Sesc Bom O exemplo Que eu vou trazer aqui A gente usou no Sesc Que Que é de você ler o livro Em cima de uma batida Né Já que a gente fez a aula Bastante Sem batida Vou compartilhar aqui É E a ideia é o que Você primeiro pega o livro E começa lá em cima da batida E aí em cima da batida Você vai achar Você vai tentar achar O O O que rima O Brasil possui Mais de quatro mil Municípios Esparados Pelo seu vasto território Em alguns municípios Políticos negros Já ocuparam Um caso de prefeito Vice-prefeito E vereadores Na câmera As luzes e pazes Interior de SP Nota-se que Por Vê-se Vê-se Vereadores Negros Estados No entanto Como disseram Não é Frequente Com prova pequena Participação Dos afro-vasileiros Na vida política Municipal Agora só pra complementar Eu vou inventar O capital E sigo A uma deslocução Muito grande Em relação Ao contingente De eleição Formado pela comunicação Aí você vai Mano Tipo Aplausos Aplausos Aí você já Automaticamente Automaticamente Começa a pensar No quão Você pode rimar Em qualquer lugar Ainda mais Se você entende A possibilidade De forjar rima Que as rimas São perfeitas Imperfeitas Em alguma hora Você vai achar Algo Que vai rimar Pra você ir Que nem eu te falei A gente entra na regra O povo tá te desafiando O Renan tá assim